Contrariando aquele ditado de que o brasileiro só aprende quando põe a mão no bolso, o departamento de trânsito de Três Corações está apostando na conscientização. É a multa moral. O motorista que é pego, estacionando onde não pode ou cometendo alguma infração, leva para casa um sermão e uma autuação simbólica, que não custa nada, nem conta pontos na carteira. Pedro estacionou na vaga para idoso e foi surpreendido pela fiscalização. Evita, não para. E o senhor viu que era vaga de idoso ou não? Eu vi, mas eu estou aqui pela autorização da dona. O motorista já foi multado uma outra vez pelo mesmo erro. Tinha uma fita isolada entre o passeio e a rua, eu parei do lado para descarregar o material, enquanto eu fui lá em cima eu voltei e o guarda já tinha me multado. Estacionar em vaga de idoso e deficiente sem a credencial pode gerar uma multa de R$ 53,00 e mais três pontos na carteira. Em três corações, o condutor que comete essa penalidade recebe uma multa moral, como essa. A iniciativa faz parte de uma campanha, que pretende que o motorista aprenda sem precisar colocar a mão no bolso. O texto da campanha chama a atenção para sensibilizar o motorista a respeitar o direito do outro. Pedem desculpa, retiram o veículo quando solicitado, porque elas sabem que estão cometendo um erro e esse erro está prejudicando quem deveria estar fazendo uso daquelas vagas. Achar uma vaga disponível no centro da cidade, no horário comercial, é muito raro. O motorista roda, roda e quando vê um lugar para estacionar, não resiste. É quase uma tentação. Mesmo sendo proibido, ele arrisca. Este taxista ocupa a faixa de pedestre e parte da vaga de deficiente. Eu estou errado. Estou super errado, mas já estou saindo. Seu Adilson tem a credencial para a vaga de idoso, mas o documento estava vencido. O motorista recebeu a multa moral e foi orientado a fazer a renovação. Essa credencial tem que ser trocada todo ano. O senhor não sabia que tinha que atualizar todo ano? Eu sabia que tinha que renovar todo ano, né? Vou fazê-lo agora. Este outro motorista para na vaga de deficiente sem a credencial. Depois percebe a presença da nossa equipe e vai embora. Em seguida, seu Geraldo chega e estaciona no local. Ele é deficiente físico e tem um registro para ocupar a vaga. Ele conta que demorou para conseguir estacionar, porque o número de vagas especiais é pequeno na cidade. Estou rodando, tem uns 15, 20 minutos. Estou rodando, não consigo achar uma vaga. Idosos e deficientes físicos têm um total de 60 vagas de estacionamento rotativo no centro de Três Corações. Segundo o Departamento de Trânsito, o número está dentro do que a lei exige. A lei prevê 2% do total de vagas úteis para deficientes e 5% para idosos. Nós estamos dentro desse limite, mas de qualquer forma, acho que nós poderíamos aumentar brevemente esse número de vagas. A renovação da credencial para estacionar em vaga especial deve ser feita todo ano para os idosos e a cada 5 anos para os deficientes físicos. A campanha já orientou 200 pessoas. E atenção motoristas, as multas que contam pontos na carteira e pesam no bolso começam para valer em fevereiro.